Porto Alegre é a primeira de dez capitais no Brasil no roteiro de audiências públicas do ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. O propósito é recolher subsídios para mudar o simples, o regime tributário simplificado e unificado, que reduz impostos às pequenas empresas. No Hotel Embaixador, o ministro reuniu-se nesta quarta-feira com secretários do governo, SEBRAE, parlamentares e dirigentes de pequenas e microempresas. A pequena empresa não sobrevive com burocracia e a burocracia no Brasil eu acredito que seja uma das piores do mundo. Tanto é que o Brasil está muito mal classificado em termos de apoio ao empreendedorismo por uma análise feita pelo Banco Mundial. A grande prioridade que a presidente Dilma nos traçou é implantar a Rede Sim. A Rede Sim é um sistema integrado de abertura e fechamento de empresas e que isso tem que baixar para o Brasil ser colocado entre as 30 nações que mais apoiam o empreendedorismo. No Brasil, o Rio Grande do Sul tem a menor carga tributária às pequenas e microempresas. De 2008 até agora, todos os estados brasileiros aumentaram a sua arrecadação em números que vão desde 170% até 17%. O Rio Grande do Sul foi o único estado brasileiro que de 2008 até 2012 reduziu o recolhimento de ICMS das empresas do Simples em 15,7%. Do total de empresas no Brasil, as micro e pequenas representam mais de 95% do universo. E nos empregos, elas respondem por mais de 55%. Do total de empresas no Brasil, as micro e pequenas representam mais de 55%. Do total de empresas no Brasil, as micro e pequenas representam mais de 25% de Brasil, tem que baixar para o Brasil estudos. Do total de empresas no Brasil, as micro e pequenas representam mais de 2%. O governo brasileiro tem que deixar de uma data atualizada e morrer na área pública do Brasil, tem que passar de 3% no Brasil. Obrigado.